Vem nos visitar hoje aqui Eu quero conhecer mais de Ti Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Seu seu desejo, levante a sua voz e cante Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo tudo mesmo a desaparecer Trazendo sobre mim o novo amanhecer Eu quero viver algo novo Se você deseja de coração, diga vem nos visitar Vem nos visitar hoje aqui Eu quero conhecer mais de Ti Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Espírito vem, Espírito vem, mais uma vez Vem nos visitar, vem nos visitar Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo 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 Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo Eu quero viver algo novo Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Faz meu coração arder de novo Trazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Quantos tem esse desejo nessa noite? Quantos tem esse desejo aqui neste lugar? Quantos tem esse desejo de entregar a sua vida ao Senhor e dizer Senhor, toma minha vida Toma o meu caminho Eu não quero mais viver pra mim mesmo, mas quero escolher os teus caminhos Quantos nessa noite com o seu coração desejam viver isso de verdade aqui neste lugar? Eu não sei, eu não sei, eu não sei como você chegou aqui Eu não sei o tipo de vida que você tem vivido Mas o que eu quero dizer pra você Que existe uma vida preparada pelo Espírito Santo de Deus pra você e pra tua família Às vezes nós vamos nos deparar com momentos em que é necessário fazer escolhas É necessário abrir mão de algumas coisas É necessário deixar velhos caminhos, deixar velhos traumas É necessário deixar velhos amizades Pra viver aquilo que o Espírito Santo tem como ideal pra sua vida Porque se você não sabe, eu quero dizer que existe um propósito pra você Você não nasceu ao acaso Você não nasceu por acaso Existe um propósito de Deus Existe um propósito quando você nasceu Existe algo que o Espírito Santo reservou pra você Existe alguém que crê nisso aqui nesta noite? Não, eu vou perguntar uma vez mais Existe alguém aqui que acredita de verdade que Deus escolheu você? Deus escolheu a tua vida? Meu irmão, você pode ouvir isso de qualquer lugar Mas na igreja você vai ouvir assim, ó Deus te ama Deus tem algo pra você Deus tem um plano pra tua história Você não é Você não está entregue ao acaso Existe um destino pra você Essa é a mensagem da palavra de Deus Mas pastor Diego Pastor Diego Como que eu faço pra viver isso? Você deve dizer Senhor Eu quero viver esse algo novo que tu tens para mim Mas pra você viver esse algo novo Você precisa deixar o velho lá fora O velho lá atrás E somente o Espírito Santo pode fazer isso Se você deseja que o Espírito Santo É nosso maior tesouro O Espírito de Deus é a nossa maior alegria aqui neste lugar Aqui nessa terra Nada vai substituir a doce presença do Espírito Santo Aqui no meu coração Aqui no teu coração Por isso que quando você chega aqui O teu coração arde Sabe por quê? Porque é o Espírito testificando que aquilo que nós pregamos é verdade E entra Quantos querem viver esse algo novo de Deus aqui neste lugar? Então levante as suas mãos Diga Santo Espírito Santo Espírito Santo Espírito Desce como fogo Santo Espírito Desce como fogo E se regrina Levante a sua adoração a Deus Santo Espírito Desce como fogo E se regrina Abra o teu coração Abra o teu coração Não somente as tuas mãos Mas abra o teu coração E diga Santo Espírito Santo Espírito Desce como fogo E se regrina E se regrina E se regrina O teu coração Neste lugar Santo Espírito Desce como fogo Santo Espírito Desce como fogo E se regrina E se regrina Vem queimar as impurezas Vem queimar todo o pecado Santo Espírito Santo Espírito Desce como fogo Deixa Ele queimar aquilo que não agrada a Ele nesta noite Desce como fogo Deixa Ele limpar o teu coração Deixa Ele queimar as impurezas Santo Espírito De Deus Santo Espírito Desce como fogo Santo Espírito Desce como fogo Incendeia 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 Cante Incendeia 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 Se você me atende do Espírito de Deus Incendeia o teu coração Vamos Cante Incendeia 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 Vostou neste lugar Levante as suas mãos aos céus Eu quero viver Eu quero viver Algo novo Faz meu coração Faz meu coração Faz meu coração Faz meu coração Fazendo todo medo Fazendo todo medo Fazendo todo medo Aparecer Aparecer É o que eu creio Eu quero viver Somente a voz da igreja Levante a sua pluma É o que eu quero viver 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 Trazendo sobre mim Eu quero viver Somente aquele que quer viver Tem um prato de louvor Aqui nesta noite Eu quero viver Eu quero viver Eu quero viver Algo novo Faz meu coração Arner de novo Faz meu coração Arner de novo Vamos mais de Cristo Fazendo todo medo Desaparecer Trazendo sobre mim Eu quero viver Eu quero viver Algo novo Aleluia!